Oi pessoal, hoje a gente vai gravar vídeo fazendo slime. Opa, Amora, tudo bem com você? Você pode deixar a Jennifer gravar, Amora? Ela quer mostrar os negócios pra vocês, ó. Ai meu Deus do céu. Amora, para de mexer nas coisas de slime da Jennifer, ela nem começou o vídeo. Ih, mãe, eu tô com essa voz porque eu tô doente, né? Ih, a Jennifer tá passando um pouco de mal esses dias. Fala com eles, por isso que aconteceu o quê? Você não? Travei vídeo, por isso que a gente não tá postando muito. Só que, pelo menos eu tô conseguindo falar e agora... Peraí, Amora, não deixa eu filmar. Amora, você pode deixar até acessar a Jennifer ou tá difícil, Amora? Gente, Amora... Nós vamos ter que criar um canal pra ela, Jennifer, não. Gente, a Amora tem duas bolinhas, né amor? Agora ela tem. Por quê? Porque a vovó, ela tinha sumido a bolinha dela, só que minha avó achou. E a gente achou que tinha ido pra rua, a gente comprou uma aí. Minha avó achou, aí ela ficou com duas. Exatamente. Dormindo. Ninguém quer gravar comigo. O que foi, Amora? Olha, gente, olha pra vocês verem. Quando a mamãe xingar ela... Olha a cara de piedade dessa criança. Quando a mamãe xingar ela, ela fica assim, ó. Olha a tristinha. Fica. Não é? E aí, o que você vai falar, filha? Pelo menos eu tô conseguindo falar e dá pra gravar, não é agora? Agora dá pra gravar, não é? Eu só tô torcendo muito. Verdade. Então, gente, minha mãe vai pegar lá coisas. Então já dê seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Siga o Instagram do Dadgene Oficial. Gente, eu não sei se vocês perceberam se eu tô com a voz diferente, né? Você tá com a voz do que, filha? Diferente. Tá, porque você tá passando mal, né? Amora, como que é bom, gente? Eu não deixo... A Amora adora, não é, Amora? Ela deixa eu deitar assim nela. Deixa mesmo. Ela deve ser feito o que você quiser. A Amora é boazinha demais, gente. Olha o que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Oi! 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 Eu não faço nada. Então minha mãe vai lá pegar as coisas pra eu fazer isso aqui. E esse arco bonito aí, gente? Ah, minha avó que fez, ó. Olha, gente, que... Muito bonito. Tem, ela adora os detalhes. Que lindo, viu? E é um arco laço, um laço arco, né? É. Você pode tirar essa parte aqui, ó. Minha mãe faz um... Vou mostrar pra vocês depois. Que essas partes aqui saem, não é, gente? Sim, mas esse não sai, né? Esse não, ele vira laço, né? Que olha aqui, ó. É, esse não. É só faz assim. Aqui não tem esse negócio, né? Aqui é colado assim. Colado. O outro não é, né, gente? Não. O outro é... Como que você falou? Que chama? Tic-tac. É tic-tac. Então tá. Então vamos voltar daqui a pouco, né? Sim, chega de enrolação aí. Vamos lá pro vídeo. 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 Gente, então vamos lá. Olha, duas bolinhas, ó. Essa daqui é nova e essa daqui é a velha. A cara da amor, gente. Qual que você quer? Ela ficou em dúvida, gente. Ela gostou da laranja. Gente, ela... Eu adoro essa colher, é muito boa. Gente, peguei o pote, peguei o hidratante, a cola. Eu achei que isso. Ela me spray, sabe? De perfume. Aí eu fui conferir, aí ela spray. Escova de barbear, hein? Olha, gente. Aqui tem os negócios. Ó. Fábrica desse... Slime. É. Que me... Leca. Ah, que me... Leca. Ó. É porque ela guarda as coisas dela de slime. Nessa caixinha, né? Que era um kit que você já usou. Sim. Então vamos começar a fazer. Vou agarrar um pouco mais pra pegar. Pra você fazer. Eu vou colocar muito. Eu vou... Eu vou colocar muito. Pra ficar muito forte. Ainda bem que eu não sonho com o chão, né, gente? Uhum. Todo já ajeitado. Ó. Vou colocar muito. Nossa, gente. Assim. Gente, vai ficar pura espuma, eu acho. Essa slime, né? Fiz muito. Será que vai ficar gigante assim? Ai, gente. Gente, faz tempo que eu não faço slime. Aí eu não sei fazer, né, mãe? Não precisa ficar perguntando. Gente, a espuma já é tipo um ativador, né, mãe? Isso. Aqui, olha. Já tá ficando dura. Durinho. Ai, gente. Acho que vai ficar muito boa. E vocês acham? Acho que vai. Agora é o hidratante. Né? Isso. Aí eu vou deixar o corante por último. Tá bom. O hidratante é pra quê, mãe? Deixa macio. Ah, tá. Gente, vai ficar cheiroso. Também é pra ficar cheiroso, né? Aham. Ai, gente. Vai ficar muito fluffy. Muito. Eu vou pôr o corante, viu? Ai, gente. Qual que eu vou pôr? Ó, tem... Ó, tá pegando? Uhum. Amarelo, azul, preto, verde, branco, marrom. Vou escolher um amarelo. Nossa, gente. Tem uma meleca aqui. É porque eu tenho um pouco. Aí, né? Precisa pegar com o dedo. Gente, olha que cor linda. Olha, gente. Que cor linda. Peraí que eu vou tirar aqui. Pra vocês verem. Olha. A cor ficou muito linda. A mei, gente. Não tem rosa na mãe. Não. Olha, gente. Também tem bolinhas. Mas eu acho que eu vou colocar isso. Eu tava na mão. Eu tava falando aqui. Mostra pra eles que tá meio amarelo aqui. Olha. Amarelado, gente. Olha. Na tela tá branco ou tá amarelado? Eu tive que mostrar mais de perto. Porque eu não tava fazendo pra ver que cor que era mais ou menos, não. Ai, gente. Eu amei essa cor. Não vou mexer mais não. Não é o meio. Agora é só misturar pra ver. Tá bom, né? Linha. Vai ficar assim. Vai aparecer. Aí. Tá bom, né? Porque senão vai ficar saindo. Tá muito bom, gente. Tá linda. Eu amei. Agora é... Agora é... Bora... Chama. Nossa, gente. Isso daqui não tem, né? Tá bom. Nossa. Vocês acham que vai ficar flores? Você acha, mãe, que vai ficar flores? Eu acho. Porque eu pego muito espuma. Não põe muito volex não. Melhor se misturar. Tá. Melhor, né? Uhum. Olha, já tá quase no fundo. Sai, viu? Melhor se sai. Pode pegar? Tem que dobrar a manga da brusa, hein? Tô desarrumadinho assim, né, mãe? Uhum. Que eu tô brincando e tal, né? Sim, assim. Hoje eu vejo bem... Simplesinho, né? Uhum. Tá fazendo isso aí? Pode ficar no chão? Pode. Depois é só tirar. Ai, eu tô... Deu, um, dois, três. Ai, gente. Ai, tá muito bom. Essas bolinhas. Gente, pega num ponto muito rápido, né, mãe? E esse aí? Tem que pegar esse do chão aí, ó. Que hoje foi de a gente arrumar a casa. E quem que lavou isso aqui? Minha mãe. Eu não ajudei. Não, tudo bem. Tá cheio de jabutical. Olha aqui, gente. Lá viu quem tá hoje. Olha aí. Só o tanto da jabuticaba. Porque a jabuticaba, ó. Tá vendo? Tem jabuticaba nela ainda. Só que já tá secando, tá vendo? Já tá caindo, ó. E também as maritacas. Elas derrubam. Aí, olha. Como é que fica. Quer ver? Olha lá. Como é que fica cheio da jabuticaba velha. Que cai. A gente já viu um gabinão ali, né? Aqui dá muito. Então, tá um tipo de pássaro. E aí? Vai mexendo. Acho que é só mexer. Eu não vou pôr muito, porque eu não quero que fique dura. Assim que mexe, né? Isso. E faz muito tempo que eu não faço slime, né? Uhum. Ai, gente. Tá muito boa. Ai, mexe ela. Ai, tá vendo? Acho que nem vai precisar mais de bólico. É nenhum. Olha, já ficou. Gente, quando a slime faz bolha sozinha, porque tá ótima, tá bom. Não precisa pôr mais. Bolha é tipo assim, ela fazer bolha sozinha, né? Porque ela tá ótima. Ótima. Olha. Pega aí do chão, ó. Ali no cantinho, ó. Pega aqui na... Opa. Gente, olha aqui. Nossa. Ficou ótima, filha. Olha, a gente tá fazendo bolha sozinha. Então tá ótima. Mostra. Nude, Jennifer. Tá assim, meio molenga, assim, porque ainda não tá no ponto, assim, né? E você também não queria ela dura, né, filha? É. Gente, a gente tá muito boa com essas bolinhas. Eu não gostava, só que agora eu tô amando. É muito bom. Ó, sabe o desopor? Então, depois que você para de mexer, parece que tem um monte de bolinha, assim. Detalhe. Olha lá. Ó. Ela não fez nada. Porque tem mesmo que o gato arrasta, né? É, eu achei que ela ia fazer isso também. Ela passa na mora. Eita, mora tranquila. Tem mesmo que tá aquela lâmina. É. Ó, viu, gente? Tá meio molenga, porque a gente acabou de fazer. Olha ali, gente, ela me enxame. Hã? Tá passando atrás do homem. E aí, garota. Dá um oi pra câmera. Tchau. Olha. Gente, ficou excelente, hein? Foi uma das melhores que você já fez. E siga, pessoal, ver. Uhul. Uhul. Aí, Jennifer. Olha. Agora já tá cortinho, não é bom, né? Uhum. Agora vamos fazer o clique. Vamos fazer assim, nem isso pra fazer o clique. Então vai lá. Aê, arrasou na slime hoje, gente. E aí, ó. Tá muito bom. Aê, Jane. Valeu? Sim. Sucesso na slime. Vamos esticar mais uma vez? Pode. Estica mais uma vez aí. Vai lá, estica. Uhul, gente. Olha. Boa demais, viu? Show, viu, Jane? Ai, gente. Tá muito bom. Valeu demais. Gente, eu recomendo pra vocês não põe muito bórex, porque se fica dura, né? Não. A Jane, quando ela põe muito bórex, fica dura, ela fica hashtag chateada. Não é, Jane? Sim. Também, essa slime, tá fazendo bolha sozinha e, olha, gente, ó, tem vez que ela faz bolha aqui, ó, ó, sozinha. Eu fiz uma bolha sozinha. Aí ela tá ótima quando faz bolha sozinha. Valeu, Jane. Valeu, muito! Então, gente, é isso. A gente queria mostrar como que é fazer uma slime. Sim. Depois desse tempo todo sem fazer slime, pra ver se ela ainda sabia fazer slime, né? Sim, tem quase um ano que eu não faço, né? É, e também, se eu fazer slime sozinha, eu não sei fazer. Eu fiquei perguntando pra minha mãe, porque faz muito tempo. E depois, gente, nós vamos gravar um vídeo, por exemplo, você contar. Sim, a gente vai gravar um vídeo, porque eu tô assim... O que que aconteceu, né, filha? O que que aconteceu? A gente não sabe. É, depois a gente vai contar, né, gente? Mas a gente tá tratando com antibiótico. Sim, não fala. É uma exceçãozinha que ela tá. Mas tá tudo bem com ela, né, Jane? Sim, aí a gente vai gravar um vídeo. Se preparem. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito. Se ganha eu no Instagram do Dadiane Oficial. Então, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. E também vocês podem fazer, né? Façam slime em casa pra ver se vocês ainda sabem fazer slime depois desse tempão. Porque eu acredito que muitos também não fazem slime há muito tempo, né, Jane? Sim. E também, o bom que eu ensinei também fazer, né? Ah, é. Pra quem não sabe, acabou que você ensinou, é verdade. Sim, quem tiver os ingredientes, quem não tiver, não tem problema, né? Uhum. É, tipo, é só... Guardar um dinheirinho. É, guardar um dinheirinho. E depois comprar, né, os ingredientes pra fazer. Sim. Ou se não, olhar na internet os ingredientes que você pode... As slimes você pode fazer com coisas caseiras, coisas que você tem em casa, né, Filipe? Sim. Então tá, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. E até a próxima... Boa vídeo! Tchau! Tchau, gente! Vamos terminar com o barulhinho da slime? Vamos! Aê! Uhul! Tchau! Tchau! Gente, olha aqui, a gente pôs glitter! Aí, gente, ela pediu pra eu voltar a filmar, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Olha o tanto de glitter que essa criança colocou na slime. Lembram que era amarela? Agora ficou verde, de tanto glitter. Não foi, filha? Olha, ficou muito bom. Gente, é isso. Ela queria mostrar pra vocês que ela colocou glitter, não foi, filha? Sim, ó. Mostra aqui, pra finalizar o vídeo. Eita, brilhoso. Eita, brilhoso. Tchau, gente! Ficou muito glitter agora. Vai, gente, bota a slime. Pra finalizar, um bolhão. Vai! Ó. Uhul! Deu! Beijo, gente! Tchau! Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.